E fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o Fysio, vamos lá então para mais uma partida de Titanfall, aqui no modo exaustão, vamos ver se eu consigo fazer uma gameplay melhor que das outras. Se bem que, tenho jogado bem pouco esse jogo, mas já tenho feito partidas melhores que eu faço no Battlefield, porque realmente esse jogo é bem mais fácil de jogar que no Battlefield. Aqui ó, puta, quem me matou eu não vi ali, ali ó, tinha um maldito ali em cima, só trocar essa classe que eu não gostei nem um pouco, bora. Mateus entrou aí, vamos ver se ele vem jogar comigo aqui. É fogo meu, você fica perdendo tempo com os boots aqui, e você vacila e não vê os caras que tem que matar mesmo. Caraca, se fosse hardcore isso aqui. Falando em hardcore, eu não sei se tem modo hardcore nesse jogo. Matei um aí. Ah, o vagabundo estava ali, eu nem vi. Olha o que eu quero ver se eu vi. Não sei o que eu estou fazendo! Ah! Boa! 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 Vamos aqui buscar O mapa é meio poluído né, tem muita informação aqui A gente as vezes acaba se perdendo Vamos ver se eu pego o cara que tava deitado aqui Olha ele aí ó Morrel Mais um, foi pro saco O titã ta pronto Deixa eu ficar na mão aqui, vou ver se eu pego mais alguém subindo Filha da mãe meu Caraca meu, vacilei ali Acertei vários tiros ali, mas ele não morreu O titã é bacana, é legal Só que depois que você começa a jogar aqui, começa a perder um pouco a graça do titã Eu na verdade preferia que não tivesse Meu controle já começou a dar sinais de pau aqui Toma Toma trouxa Morreu O cara filho da mãe ficou invisível ali O cara filho da mãe ficou invisível ali Olha o cara que tá... Resist Resist Eu nem sei se é amigo ou inimigo, se é irmão Eu nem sei se é amigo ou inimigo, se é irmão O cara filho da mãe E o cara filho da mãe 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 Mas o inimigo de quem está em nosso lugar Não permitam eles escapar O cara filho da mãe Sim Os O ûsse Cadê os pilotos aqui? Boa. E acabou a partida aí, foi um pouquinho melhor, sem dúvida, matei 8 players, morri 4, matei 13 boots, foi um pouquinho melhor, a partida evoluiu um pouquinho, e é isso aí pessoal, o vídeo rápido do Titanfall para não ficar muito cansativo, se você gostou deixa o seu like, se você não é inscrito se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu pessoal, obrigado por acompanhar o canal, e aquele abraço, valeu, fui!